Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Felipe de Geografia e trago para vocês uma rapidinha sobre a taxa de fecundidade no Brasil. Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. É muito próximo da taxa de natalidade, mas não é a mesma coisa. Natalidade é o número de nascimentos na população de um determinado lugar. A fecundidade é quantos filhos cada mulher em idade fértil tem. O censo de 2010 apurou que cada mulher brasileira está tendo, em média, 1,9 filhos. Para vocês perceberem a importância dessa informação, a mulher brasileira tinha, em média, na década de 60, 6,28 filhos. Então, a taxa de fecundidade no Brasil despencou de 6,28 filhos para 1,9. Mais importante ainda do que isso, 1,9 é menos que 2,1 filhos. E o que são os 2,1 filhos? É a taxa de reposição populacional. O que eu estou dizendo para vocês é que a mulher brasileira hoje tem menos filhos do que a taxa de reposição populacional. Para finalizar, isso quer dizer que a população brasileira está encolhendo? Ainda não. Mas quer dizer que daqui a 30 ou 40 anos, mantida a tendência atual, a população do Brasil vai começar a diminuir. Por quê? Repara, a mulher está tendo menos que 2 filhos, 2,1 filhos. Isso não repõe os pais e as mães. Ou seja, quando esses pais e mães começarem a morrer, eu não tenho filhos na quantidade suficiente para reposição. Ok? É isso aí, pessoal.